Um dos maiores poetas que eu conheço Claudio Gomes Salve, salve, salve Salve, 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 salve Boas noites Boas Boas noites para todos e todas Como diz o outro Você sabe que Você sabe que Eu devo ser a única pessoa no mundo Que tem um embaixador Embora eu não seja uma nação Eu tenho embaixador Porque eu tinha nomeado aqui a presidente do meu fã clube E aí ele não aceitou o título Ele só aceitou o título de embaixador Então eu vou pedir para vocês uma salva de palmas para o Akira Que ele é essa pessoa Por tanto e com quanto Pois é Eu acho muito legal esse esforço Essa gentileza das pessoas Em estarem aqui E fazerem isso e mais Eu vou pedir um favor Eu vou pedir um favor Eu vou pedir para todas as pessoas que estão aqui Sensibilizarem outras pessoas que conhecem o César ou que conheçam nós Para que a gente faça um pouquinho mais Gente Precisa fazer um pouquinho mais Sabe Porque É realmente Dureza Eu não sabia Na minha família Nunca aconteceu De uma pessoa ficar internada Ninguém fez cirurgia O máximo que se fez foi quebrar dedo Quebrar pé Essas coisinhas Então a minha vida Foi uma vida Na minha família as pessoas morrem Eu costumo dizer assim Na minha vida Na minha família as pessoas não ficam doentes Elas morrem É papum Desse jeito Então Eu nem sei Onde é que Então Onde é que veio realmente essa Energia Para poder Para estar lá Naquelas madrugadas Em Itacoéra E naquele hospital É isso Então assim Talvez eu esteja pedindo muito Para alguns E talvez esteja pedindo pouco Para outros Mas assim Faça um pouquinho mais Porque O César Ele vai sair daquele hospital Inclusive essa semana O César começou A andar de bicicleta Lá nos corredores Duas vezes Alguns dias Já foram duas vezes De manhã e de tarde Um dia Andou só cinco minutos Uma tarde Uma tarde andou só cinco minutos Mas aí Já Cinco minutos Bicicleta Eu estou ficando Com umas gírias De hospital Agora Sabe Porque bicicleta É como os internos Internos Olha outro nome Eu já estou ficando Com o linguajar De hospital Bicicleta É como As pessoas Que estão internadas Lá Chamam a cadeira De roda Então assim Quando você está lá Pela primeira vez Fica um paciente Falando para o outro Amanhã eu vou sair De bicicleta Vou dar umas voltas Vou pegar o elevador Vou até o quarto andar Para quem é de fora Aí você fica pensando Eu fiquei assim Quando eu vi Eu preciso Eu preciso me comportar Aqui para eu não ficar doido Porque tem gente Que está louquinha O cara está com as duas pernas Quebradas E diz que amanhã Vai sair de bicicleta Pelo corredor É o cego Jardão Mas aí você vai aprendendo Vai aprendendo E no caso do César Dar uma volta de 5 minutos No corredor de bicicleta É uma pequena vitória Mas já é muito considerável Para uma pessoa Que está Deitada 24 horas por dia Eu não sei em quantos dias Acho que já fez mil dias Já fez mil dias, sério? Está chegando perto Dos mil dias? Dez meses Dez meses Sei lá quantos dias Quantos dias dá isso? Fazer um ano e setembro Então Ah mil não Estou pirado mesmo Mas é chato Sabe Ficar lá Deitado Então o que eu sinto Assim como é chato Fala aí Sério O telefone de César Para o povo anotar Que eu esqueci Eu não ligo mais Para lá Porque agora eu vou Para lá Né Depois da série Vai falar Que o número do telefone Porque assim Faça um pouquinho mais Veja aí o que mais Você pode fazer Mais assim Telefone Para o César Para conversar com ele Porque o baiano Está conversando Salvo quando ele está dormindo Salvo quando ele está Salvo quando ele está Tendo o jogo do Santos E assim por diante Né E Eu O que mais É isso De Vocês Vocês fazerem um pouquinho mais Porque vai ser importante E vai agilizar essa história De De ele sair de lá E começar a andar E assim por diante Porque assim É foda Você podia fazer um exercício Que é assim Deita na tua casa E fica olhando no teto O tempo todo Aí é uma coisa super chata Mas assim Eu não vou pedir para todo mundo Fazer esse exercício agora Mas é um exercício muito legal E eu assisti esse exercício No Salão Nobre Da Fiesp Feito por um sujeito Que é Na época Era o presidente Da Unicef Era a Gópica Iaã Eu não sei se ele era Presidente da Unicef Para o Brasil Ou para São Paulo Isso lá Para os meios Dos anos 80 Aí a questão Era o seguinte Estavam reunidos Vários educadores Várias entidades Que cuidam De crianças E E tem um balcão Nesse salão da Fiesp Tem um balcão De concreto Eu acho Daí o que acontece O O dono do pedaço Que é o seu agope Caio Ayuayuan Que eu acho que era egípcio Ele fez esse Essa sensibilização Com as pessoas todas Que estavam lá Vários artistas Vários educadores Enfim Gente da Fiesp Tirou Limpou o balcão Deitou Sobre o balcão Com o seu terno Todo Deitou Sobre o balcão E ficou contando Até Da Quando vencia E ficou olhando No relógio Cada vez que vencia O minuto Aí ele falava Um minuto Dois minutos Esse homem ficou Onze minutos Deitado Ali Olhando para aquele teto E foi uma Eternidade E ele fez isso Para sensibilizar As pessoas Para que Os profissionais Das creches Dos bebês Pudessem ter Uma Formação Já que a cidade São Paulo Tem muitos Artistas Muitos educadores E esses profissionais Dessas creches Naquela época Eles não tinham Muita informação As pessoas cuidavam Então tinha lá Quinze bebês Num berçário E duas mulheres Para cuidar Desses bebês Então o máximo Que elas podiam fazer Era não deixar Que as crianças Caíssem do berço Porque ela não podia Fazer mais nada Não podia estimular Mais nada Toda vez que eu vejo Aqueles pacientes Deitados Naquele hospital Olhando para o teto Daquele teto branco Eu me lembro Dessa cena Lá no tal Salão Da Fiesp Porque era um Momento de se fazer Um mutirão Para que Os artistas Pudessem ir Dar treinamentos Para que Que os profissionais Das creches Pudessem Brincar mais Com as crianças Porque O cérebro das crianças Está num período Total de formação Quando eles são bebês E se eles tivessem Como informação Só um teto branco Nada mais Poderia se Esperar de bom Dessas pessoas Com o passar dos anos Eu não Tratei disso De contar isso Direito aqui Mas é Que eu de repente Contar agora E eu lembro disso Lá no hospital Então assim É foda mesmo Ficar lá Olhando pro teto Enquanto você Espera Que O sistema Único De saúde Cuide 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 De curar A tua doença Então É foda Mas o César Está lá Com a maior força Muita força Muita energia Para Suportar aquilo Ter paciência Enquanto O tal sistema De saúde Cuida disso Não saiam Que eu vou ler Os poemas Para vocês Não saiam Seus fumantes Olha Vocês vão perder Os poemas Eu vou ler agora Fica aí Deixa sair lá Não sai Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta